Música E se vocês virem para o meu país para construir uma escola para crianças, crianças rurales, eu acho que é uma questão de ser orgulhoso, e se você nos convidou como músicos em parte desse movimento, isso é algo realmente incrível. Eu sou troppo tirada, me deixei, Giulio. Eu tenho perdido o passaporte uma semana passada, eu deveria fazer isso, e isso l'hanno feito o 27 de setembro. E voilà! Já estamos chegando. Eu vou em um lugar que está da outra parte do Equatório, são 10 horas de viagem, não tenho mais feito um viagem tão longo, então... Agora você vai ver. Eu penso que seja tão fora de qualquer minha expectativa, o que está lá, que então me curva essa coisa. Eu vou. Você está indo? Eu vou. Como você se está indo ao gate direttamente? Boa noite! Banco, canto! Boa noite! Super noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E é o 2002, sempre um viagem muito intenso, tudo em dois dias. Mas vale a pena o mesmo, até um dia só vale a pena. Não é que eu tenha pensado que você estesa, ou outra coisa. Você tiveram o mal d'Africa por dois dias, mas ela por duas semanas é uma vez por um mês a casa. Não é que eu tenha pensado. Música O projeto de Roma-Maputo é um projeto que já tem uma história para trás, mas também deve ter um bom futuro. É um projeto que é alcançado os rapportos entre Roma e Maputo, então entre Itália e Mozambique, mas entre essas duas cidades em particular já há um pouco de anos. Com o Comune de Roma, agora, e com as operações de um par de associações, Movi Mondo, Primafra Tutte e Armadilla, este projeto é tornado algo muito concreto, em senso que se começaram a recolher fondos para abrir os poços, abrir os poços que eram estados chiosos. O projeto de Roma-Maputo é um projeto que foi abençado com fundos recolhados por essas associações, mas também com o contributo de quatro escolas româneas. O projeto de Roma-Maputo é um projeto que foi abençado por essas associações, e, por favor, não se não é? Prima de vir aqui, Mozambique, eu tive uma ideia bastante vaga de onde fosse colocado na cartinha, mas também tivemos uma ideia de Mozambique como a África, que é a África mais desesperada, que não é tão verdadeira. Essa é uma realidade muito particular, um dos casos positivos também da África. A gente não faz que aumentar, a força certamente deriva da união, mas o risco é que a força, a sovertir a razão. A gente que vem, eu acho que se encontram com um povo que não é aqui para pedir ajuda, e, na verdade, isso é o limite de não ser isolado, de poder se confrontar com o que faremos no palco. Yeah, I would, I would just rely on the importance of the show as a show, but I think this is a part of a movement, of a very interesting movement, I think... Eu sou orgulho, pessoalmente, de estar em um movimento que apoia a educação, primeiro de tudo. E se nós pudermos fazer algo, porque eu acho que a educação é o básico para tudo na vida. E se vocês vêm para o meu país para construir uma escola para crianças, para crianças rurales, eu acho que é uma questão de ser orgulhoso. E se você nos convidou a ser, como músicos, em parte desse movimento, é algo realmente incrível. Antes de falar do evento, tenho que falar necessariamente do 4 de outubro. O 4 de outubro é muito importante para todos os moçambicanos, porque simboliza para o dia em que se assinou os Acordes de Paz. E neste caso de concerto, em que participam músicos não só moçambicanos, como também italianos, é muito importante, porque faz-nos pensar e lembrar que, apesar dos Acordes já terem sido assinados há algum tempo, e a Itália ter sido a entidade ou o país moderador dos Acordes, quer dizer, não houve um afastamento, não houve um esquecimento. Ele se mantém em contato de alguma maneira conosco. ... 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